O que é que tá vendo, filha? Por que tá andando assim? Porque esses sapatos são muito pequenos pra mim. E por que comprou? Porque eles são lindos, né? E olha só, mãe, ainda estavam na promoção. Tem número 36? Não, só 33. Demorou! Eu consigo! 33? Jay, você calça 40. Mas como eu não acabei de falar que eu emagreci? Eu acabei de falar isso! Nos pés!